Você subia, descia Olha que o que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia, descia Subia, descia Rebola mulher, rebola mulher, vai Você subia, descia Subia, descia Outra reboladinha Sobe, vai, vai E agora sobe Sobe, negona Rebola mulher, vai, vai Você subia, descia Subia, descia Outra reboladinha E você subia, descia Subia, descia Outra reboladinha Você subia Babazonde Babazonde